Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, recentemente eu postei uma partida ali do Google AlphaZero contra o Stockfish e muita gente ficou pedindo, Rafael, faz alguma partida do novo Stockfish porque muita coisa mudou a partir de lá, né? Então eu vou comentar pra vocês hoje sobre a última versão do Stockfish, o Stockfish NNUE Então é o Stockfish, a equipe do Stockfish, além de aprimorar essa engine de computador da forma que eles vêm aprimorando de forma intensa Nos últimos anos eles acoplaram agora a tecnologia de redes neurais também aí no Stockfish Então não é só privilégio de Google AlphaZero nem de LilaZero Todas as engines estão partindo pra isso Realmente há uma revolução aí no mundo das engines para xadrez E o Stockfish não fez diferente Ele incorporou essa tecnologia de redes neurais e de cara já ganhou 100 pontos de rating 100 pontos de rating pra quem já tem lá 3.800 é muita coisa, gente O Stockfish em geral levaria 2 anos pra conseguir de uma forma natural Conseguir esses 100 pontos de rating com a inclusão das redes neurais Imediatamente já partiu daí com potencial de subida bem alto Então é incrível realmente O Stockfish 12 já vai ter o NNUE incorporado No 11 tá acoplado, inclusive usuários de Mac já podem fazer o download Do Stockfish NNUE, eu já tenho e rodo muitas análises nessa engine É gratuito e tudo mais Então aqui eu vou mostrar o Stockfish NNUE Diferentemente de eu rodar no meu computador Aqui ele tá rodando em servidor dedicado, parrudo, com alta capacidade aí de computação E jogando contra o Stuflis, o Stuflis, na verdade O Stuflis é também uma engine que foi feita de forma experimental Onde também são redes neurais que ficaram assistindo, entre aspas, né É ali partidas de grandes mestres e aprendendo apenas assistindo Então a gente tem aqui, e se mostrou uma engine realmente muito forte Foi muito bem nos torneios e se qualificou pra etapas ali avançadas contra os melhores computadores do mundo Então temos dois gigantes aqui de duelo de robôs aqui E vamos dar uma olhada então Stockfish NNUE abre a partida com o peão do rei E4 E o Stuflis responde aqui com C5, a defesa siciliana O Kasparov não tava tão errado, né O Kasparov não tava tão errado de jogar siciliana O Bob Fischer, Mikhail Tal, né Essa turma Kalsen, Judite Polgar, essa turma sabe o que faz, né Aqui a partida seguiu com o cavalo em F3, D6, D4 Abrindo a siciliana, C por D4, cavalo por D4 O cavalo em F6 atacando o peão central, cavalo C3 protegendo E aqui G6 pelo Stuflis, a variante do dragão aí da defesa siciliana Temos bispo em E3, bispo G7, F3 protegendo o peão central Preparando uma alavanca com G4 Provavelmente as brancas vão da Grande Roque Temos Roque, D2, cavalo C6 e aqui bispo C4, bispo D7 E aqui, então, finalmente o Grande Roque colocando o rei em segurança Temos aí ambos os jogadores, né Ambas as engines já protegeram seus reis, já desenvolveram suas peças E agora a torre C8, essa torre adora a coluna C Nas sicilianas aí de roques de lados opostos, né Temos bispo em B3, um lance aqui colocando o bispo em segurança Não é bom você ter peças soltas no tabuleiro São motivos de temas táticos E esses computadores não caem em temas táticos As vitórias em geral são por outros motivos São temas estratégicos de longo prazo Bom, a partida seguiu com cavalo por D4, bispo por D4 E aqui, B5, avançando na ala da dama A3 e agora B4 de qualquer maneira Aqui o Stuflis vai pra uma ideia interessante Entregando o peão aí pra abrir as colunas Temos A por B4 e agora A5 B5 tentando manter a coluna A fechada Agora A4, mais um lance aí forte de ataque Aqui provocando um lance como cavalo por A4 Bispo por B5 abrindo a coluna B Então o Stockfish resolveu simplesmente recuar o bispo Bispo em A2 e agora A3 Olha que agressividade do Stuflis aí avançando na ala da dama Temos torre de H em E1 simplesmente Olha que lance maluco, né? Quem teria a frieza de fazer o lance de torre H em E1 E permitir aqui a abertura da coluna A e a exposição do rei, né? Apenas robôs aí que enxergam muito longe A partida seguiu com A por B2 check Rei por B2 e agora torre em B8 Colocando a torre aí na coluna B É E5 atacando o cavalo É cavalo aqui em E8 e agora E por D6 Temos cavalo por D6 A troca agora desse bispo Isso aqui é uma grande conquista, né? Jogadores de brancas que conseguem trocar o bispo De casas escuras da siciliana dragão, né? Do jogador de negras Dá um respiro a mais, né? Porque esse bispo aqui ele realmente incomoda demais É um monstro Então grande conquista pro Stockfish Consegui eliminar esse dragão aí A partida seguiu com o rei por G7 Agora dama D4 centralizando a dama com o tempo Check Rei G8 E agora simplesmente bispo B3 O lance certo na hora certa, né? Tapando aqui a coluna B Liberando a coluna A A partida seguiu com bispo por B5 E agora cavalo D5 Olha que legal isso aqui Tá atacando o peão de E7 É verdade Tá atacando São dois ataques O Stuflis simplesmente defende Com Torre 8 E agora o Stockfish vai pra uma sequência Fantástica Fantástica Completamente surpreendente Aqui nessa posição Até se você quiser dar pausa E aí tentar encontrar alguma ideia interessante Vale a pena Vale a pena Tentar encontrar aqui o lance, né? Bom, se você encontrou algum lance Como cavalo em F6 Com ideia aqui de dar check, né? Desviar o defensor aqui do cavalo E por F6 E aí o cavalo tá caindo, né? Dama por D6 Dama por D6 Torre por E8 Cheque Primeiro Torre por E8 Torre por D6 Ficando aí com o peão Passado na coluna C Jogar esse final Parabéns Foi uma boa escolha Não foi o lance jogado Aqui as pretas teriam algum contra-jogo Com Torre E2 Então não foi dessa forma Que seguiu na partida Ah, Rafael Já sei É Torre por E7 Com a mesma ideia Depois de Torre por E7 Cavalo por E7 Dama por E7 Dama por D6 Então esse lance eliminaria o defensor do cavalo E aí jogaria com um peão a mais Se você enxergou essa continuação Parabéns também Seria uma ótima continuação Mas na partida não aconteceu Exatamente essa sequência não A sequência é surpreendente mesmo A partida seguiu com Torre por E7 sim Torre por E7 E nada de cavalo por E7 Agora cavalo em F6 Ou seja O Stockfish resolveu jogar Com uma Torre a menos A partida seguiu aqui Com o rei em F8 Aqui não dá pra ser diferente Né pessoal Não dá pra colocar aqui O rei em G7 Vai levar checkmate Em poucos lances Por isso que não foi jogado Viria aqui cavalo em E8 Dando um duplo Né E aí depois de rei em qualquer casa Aqui tá vindo o dama H8 Né O dama G7 Ou H4 Por exemplo aqui Dama H4 Né Se o rei fosse pra H6 Se fosse pra F8 Dama H8 E se fosse para A rei F8 Já falei Se fosse aqui em G8 Aí viria Dama aqui em G7 Com checkmate Né Então por isso que aqui Depois de cavalo em F6 Check É uma combinação forçante Jogou o rei aqui pra F8 Não tem outra saída E agora Cavalo por H7 Check Aqui dando check no rei Mais uma vez Né Não dá pro rei aqui se aventurar Aqui a partida seguiu com o rei G8 Não seguiria muito diferente de rei em G8 A partida seguiu com o rei G8 Cavalo em F6 Check Mais uma vez Rei F8 Você fala Já sei Sacrificou a torre Tá jogando aí com uma torre a menos E agora vai dar perpétuo Né Com uma torre a menos É bom garantir o empate Né Nada disso Aqui então O Stockfish vai pra mais um lance muito forte É Que não é Capturar aí um pouquinho de peça De material Nada disso É cavalo D5 Olha que bomba Olha a bomba Ah tá ameaçando a torre Tá ameaçando alguma coisa a mais Tá ameaçando checkmate Aqui com o dama em H8 Né E não adianta tirar a torre Porque o cavalo que tá cobrindo a casa aqui de E7 Né Não é apenas a torre que tá tirando a casa de fuga do rei É o cavalo mesmo que tá tirando essa casa Então dama H8 é checkmate com essa torre aí ou não Né Então aqui realmente não adianta É Fazer isso O único lance aqui que É Pode defender é rei F6 Né É o peão em F6 Rei em E8 aqui Talvez possa considerar né É Que rei em E8 possa Conseguir alguma fuga De qualquer maneira as brancas ficariam melhores Aqui numa continuação como essa Talvez aqui Poderia continuar com o cavalo em F6 Dando uma torturada Ou simplesmente cavalo aqui por E7 Já garantiria aqui uma posição melhor Aqui para as brancas estão recuperando material E vão jogar com dois peões a mais esse final né Por isso que aqui na partida A partida seguiu aqui Depois de cavalo D5 né Essa bomba toda seguiu com F6 E aí Você fala Agora sim vai recuperar aí a torre Recuperar material Nada disso Primeiro dama por F6 Check Cavalo aqui em F7 Cobrindo Aqui torre em F7 Também não funciona Simplesmente dama H8 Checkmate né O cavalo continua tirando A casa aqui do rei Por isso que a partida seguiu com o cavalo Aqui em F7 Esse cavalo fica segurando agora A casa de H8 E você fala Agora sim Vai capturar aqui a torre né E recuperar material né Nada disso Stockfish vai para mais um lance sensacional Nessa posição Surpreendente mais uma vez Parece o Mikhail Tal jogando E a partida seguiu com o cavalo em F4 Olha que beleza de lance né Ameaçando a dama Ameaçando o cavalo por G6 Com sequência de checkmate Afinal de contas Cavalo por G6 O rei aqui Por exemplo né Se tivesse capturado aqui a torre Seguiria com o cavalo por G6 Rei E8 E aí Dama aqui por E7 Esse rei G8 Tem mate em 1 aqui Acredite se quiser tem mate em 1 Se você quiser dar pausa E aí a título de exercício E tentar encontrar esse mate em 1 Tem mate em 1 aqui nessa posição Por isso que não seguiu dessa forma E eu espero que você tenha encontrado aqui O lance dama em H8 Seria um belíssimo de um checkmate aqui Elegante né Aqui o cavalo está cravado E não pode fazer nada Em relação a dama de H8 Então a posição é muito linda Cavalo aqui em F4 Atacando o peão Atacando a dama A dama não pode capturar a torre A partida seguiu com o bispo D7 Cobrindo agora o ataque na dama A dama continua defendendo a torre Então se vier cavalo por G6 O rei continua O rei vem pra E8 Não tem checkmate A partida então seguiu Agora você fala Agora já sei Então cavalo por G6 E captura essa torre de volta Não pessoal O Stockfish não está interessado na torre de volta É difícil de acreditar Mas ele não está interessado Ele faz um lance Que poucos jogadores fariam Nessa posição Que é o lance Torre D2 Não pergunte Não pergunte Apenas assista Tem muito o que fazer Se aqui as pretas tentam passar a vez Também com o lance Torre B7 Por exemplo Está vindo o cavalo por G6 Mais uma vez O rei não pode vir aqui para G8 Por conta daquele bonito mate Do cavalo cravado Teria que jogar aqui um lance Como o rei E8 E aí levaria mate Depois de dama G7 Olha a bomba Olha o que está sendo Ameaçado aqui na posição E aqui não tem mais como evitar o mate O rei está completamente afogado Aqui pelas próprias peças Por isso que nessa posição Depois de torre D2 Um lance bombástico Um lance sutil e bombástico A partida seguiu com torre por B3 Faz todo sentido do mundo A gente viu que na maioria das linhas O problema é sempre A cravada ali do cavalo Checkmate e tudo bem Então as pretas tem que devolver Aqui um pouco de material Jogam aqui torre por B3 Check Temos aqui C por B3 E agora finalmente O Stu Fliss consegue respirar um pouco Com o lance torre 8 Propondo a troca das damas A partida seguiu com cavalo Por G6 Check e rei G8 E agora Dama por D8 E torre por D8 E a gente vai para esse final Onde o Stockfish Vai jogar aí com 4 peões Por uma peça menor Olha que incrível O Stockfish que Sacrificou uma torre lá atrás Conseguiu recuperar E agora está com até vantagem em material 4 peões São mais do que uma peça menor Mas é um final difícil de jogar 3 peças Tem bastante atividade A partida seguiu com torre D4 Rei G7 Atacando cavalo Cavalo em F4 E agora cavalo Rei em F6 Temos cavalo D3 Bispo em B5 Propondo aí a troca das torres Torre por D8 Cavalo por D8 E aqui rei C3 Então a gente está agora Nesse final aqui Sem as torres no tabuleiro A partida seguiu com cavalo em E6 E aí será que dá para vencer Com esses peões Ou será que as pretas Vão conseguir capturar Esses peões E pelo menos empatar A partida seguiu com G3 Restringindo aí o cavalo Bispo em A6 E agora B4 Avançando com o peão passado Cavalo G7 F4 Cavalo F5 Cavalo C5 Atacando bispo Bispo B5 E cavalo B3 Manobrando o cavalo Talvez aqui para a casa de D4 A partida seguiu com bispo em D7 E agora cavalo D2 Então Temos bispo B5 Cavalo em F3 Olha que manobra Bispo em A6 E agora sim o cavalo Veio para D4 Curioso né A volta que esse cavalo Deu para chegar em B4 Mas essas engines calculam Que faz toda a diferença Às vezes essa triangulação Que você passa a vez E chega na mesma posição Enfim Coisas aí que estão fora Do escopo do vídeo E fora do entendimento Também na maioria das vezes A partida seguiu com cavalo D6 Rei D2 E aqui bispo em F1 Rei E3 Cavalo C4 Cheque Rei F3 Cavalo D2 Cheque Rei G4 E agora cavalo C4 Temos H4 Avançando com outro Peão passado da coluna H Cavalo B6 Rei F3 Cavalo D5 E agora B5 avançando Protegido Aqui o peão protegido pelo cavalo Temos cavalo C3 Um ataque duplo Agora aqui no peão E então É hora de tirar o peão daí B6 Temos bispo em A6 Segurando aí a subida do peão E agora G4 Esses três peões Monstros aqui Caminhando em direção Ao rei adversário Temos cavalo em A4 Atacando o peão G5 Cheque Rei G6 E aqui então Stockfish decide Sacrificar um de seus soldados Para partir para cima Do monarca Do adversário A partida seguiu com Rei G4 Portanto Cavalo por B6 E agora O Stockfish não tem mais Quatro peões Tem três No entanto Esses três peões Conseguiram avançar bastante E vão avançar ainda mais H5 Cheque Rei F7 F5 Olha esse batalhão E lado a lado Um avanço Um avanço Os três juntos Isso aqui é muito forte Essa estrutura aqui De peões Todos lado a lado Aqui Realmente eles ocupam Eles vão fazendo um paredão Vão empurrando um paredão Contra o rei aqui Adversário A partida seguiu com Cavalo D5 E agora G6 Cheque Rei em F6 H6 E aqui Bispo C8 Pessoal Essa posição Ela é difícil Essa posição Ela é maravilhosa Se você olhar para esse final É difícil você encontrar Uma ideia vencedora Aqui para as brancas Aparentemente As pretas conseguiram As pretas estão ameaçando Jogar Bispo por peão Por exemplo Cavalo por peão E aí Rei por peão E jogar um final Vencedor Um final empatado As pretas vão conseguir Se livrar de dois peões Podem pensar em sacrificar O cavalo no último peão E aí empatou Então aqui O perigo das brancas É que as pretas Podem ter muitos recursos De empate Num final como esse Então é muito difícil De achar um lance Aqui nesse final E apenas um lance Vence pessoal Apenas um lance Vence Todos os outros Empatam Então realmente É um final muito bonito Vale a pena Essa posição de estudo Aqui Para todos nós E o único lance Que vence É o lance Rei H4 Olha que beleza Final difícil Rei H5 empata H7 empata Qualquer outro lance Empata aqui Então a ideia Que vencedor É rei H4 A partida Seguiu aqui E nós vamos ver Por que Bispo D7 E agora H7 A ideia toda Não perder um tempo Não ser forçante E poder avançar E poder avançar com o peão E capturar o bispo Na sequência Bonito demais A gente avançou um pouquinho mais Mais uma sequência fantástica Agora do Stockfish A gente vai ver a ideia Vencedora Que maravilhoso Cavalo C6 Primeiro Bispo D7 Atacando o cavalo E o vencedor Cavalo em E7 Olha que bonito isso Tentando desviar O protetor Da casa de F6 Esse peão Tá louco Pra avançar Pra F6 Mas o cavalo Não tá deixando Então aqui O Stockfish Vai pro tudo ou nada E vai sacrificando peça A partida Seguiu com o cavalo Por E7 E você fala Rafael Não é bem o sacrifício Cai entre nós Isso aqui é uma troca Porque vai avançar o peão É cheque Tá dando um garfo E vai capturar o cavalo Na sequência Nananinarão A partida Seguiu com F6 Cheque sim Rei H8 Nada de capturar o cavalo O lance jogado agora Foi o vencedor F7 Olha que bonito Não tem como esse rei Agora segurar Esses dois peões Se o rei vier pra G7 Não foi o lance jogado Você promove um peão primeiro Forçando a captura E depois promove o outro E não tem como parar Depois de F7 Não tem mais o que fazer A partida ainda seguiu Com o cavalo por G6 O cavalo tá segurando A casa de promoção do peão Mas depois de rei Por G6 Não tem como impedir Aqui a promoção do peão A partida seguiu Com o bispo C8 E agora F8 Promovendo pra dama Cheque mate Olha que bonito Não é sempre que essas partidas De Engines vão até o cheque mate Eu gostei que essa daí foi E realmente é um final Maravilhoso Maravilhoso Olha só que bonito isso Depois Essa ideia vencedora Aqui do cavalo Eu achei sensacional Cavalo C6 Cavalo C6 Cavalo E7 Seguido de F6 F7 Não a captura do cavalo Vamos ver mais uma vez Que coisa maravilhosa E aqui pessoal Não dá pra capturar o cavalo Que as pretas empatam Essa posição aqui As pretas empatam Com o rei G7 E as brancas Não conseguem mais progredir O bispo tá segurando A casa de promoção O outro rei Tá segurando as casas de promoção E não tem mais o que fazer Por exemplo Rei aqui em F5 Re F5 não dá Rei aqui em H5 Por exemplo As pretas podem simplesmente Continuar jogando qualquer lance Aqui de bispo E as brancas não progridem Rei G5 O bispo volta Não tem como progredir Numa posição como essa Rei F5 Olha que beleza Não adianta Bispo por G6 Cheque Rei E6 Tá vindo o bispo E8 O rei não entra na posição O rei aqui vai capturar o peão No próximo lance Acabou Isso aqui é empate Ah mas eu vou driblar aqui E vou chegar lá Você vai ver só Não adianta também né Que eu vou até provocar Jogar um lance ruim aqui Só pra Não adianta E aí se as brancas promoverem Vai ser empate de qualquer maneira Então Vou voltar aqui Só naquela posição Aqui desse final né Que maravilha Nessa posição aqui Pra mim é a posição mágica Da partida Rei H4 né Vamos ver mais uma vez Esse final aqui Maravilhoso H7 Rei G5 A ideia do sacrifício do cavalo E F6 seguido de F7 Vencedor né Três peões Bem melhores do que duas peças menores Aí nesse caso né Com o rei avançado E tudo mais Maravilhoso né E o relatório do Chess.com É aquilo né Ele tenta explicar Alguma coisa Não consegue muito Ele dá 99,5% de precisão Aqui pro Stockfish 97% de precisão Pro Stuflis Essa gafe Ela ocorre quando O Stuflis já está perdido Então realmente Fica difícil de explicar né Não houve um momento Que a gente falou Aqui errou né Aqui foi por isso Que foi ficando pior Nem nada Mas no gráfico A gente vê isso Olha que beleza né Aqui as brancas Foram ficando melhores Aquela ideia né Do sacrifício ali Eu vou voltar aqui No tabuleiro Aquilo foi maravilhoso né A torre por E7 Aquilo foi maravilhoso Nessa posição aqui Torre por E7 Seguido aqui De cavalo em F6 É porque a torre por E7 É bonito Você fala beleza Cavalo por E7 Vai ganhar um peão Jogar com um final Com um peão a mais Não cara Aqui ele sacrificou De fato a torre Foi pra essa sequência Forçante maravilhosa né Maravilhosa Ameaçou mate Foi pra cima Ameaçou agora a dama Esse tema do cavalo cravado Né Aqui tudo forçante Torre D2 Né Uma poesia Essa partida aqui Uma loucura De outro mundo realmente E aí esse final Maravilhoso né De quatro peões aí Peça aí E quatro peões Contra duas peças menores Que a gente viu Demais né Eu gostei muito Espero que vocês tenham gostado Também dessa partida De outro mundo Não é de outro mundo não É desse mundo Já é realidade né Essas redes neurais aí Já são uma realidade Que o ser humano Possa aprender Com essas redes neurais E que a gente possa ser Sejamos aliados né Das máquinas aí Os homens e as máquinas Tá bom pessoal É isso Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço aí Pra todos vocês E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau